Sabe o que é o Cid no beat? A safada não resiste Vamos surfar nessas beats Os inimigos dão kit Cid no beat, yeah, yeah, oh Botando pra fuder, yeah, oh, oh E as danadas querendo me ver Essa rua caguei gostosa demais A Tsunade tirou minha paz Fazendo hit o Cid é sagaz E essa donzela hoje se retrai Essa rua caguei gostosa demais A Tsunade tirou minha paz Fazendo hit o Cid é sagaz E essa donzela hoje se retrai Ela quer te envolver Então vem, pode pá Você vai delirar Quando o Scarce chegar Vai ter que se curar Porque eu vou atacar A ninja mais gostosa Hoje eu quero amar Tô no pique de Tsunade Essa gata é mó maldade Tô te buscando de nove A batalha vai ser hard Então me chame de Erosenim Porque você tá grudando em...